Pessoal, Cecília Meirelles tem um poema chamado Aos Pusilânimes. Aí ela diz, entre outras coisas, escrevestes cartas anônimas, queimastes papéis, enterrastes o ouro sonegado, fugistes para longe com falsos nomes, vistes caídos os que matastes, indicados por vosso punho, por vossa língua peçonhenta, por vossa letra delatora. E termina assim, Ó vós, vim de vê-lo, o seu nome é só pusilanimidade. Lembrei-me desses versos quando soube da última do Sérgio Moro. Quando o juiz da Lava Jato, Moro, ao invés de localizar corruptos que agiam nas empresas, mesmo os seus donos, aplicar-lhes a lei e levá-los à cadeia, não. Arrebentava as empresas em que eles trabalhavam, desempregava dezenas de milhares de trabalhadores que nada tinham a ver com a corrupção, e levava essas empresas à recuperação judicial, permitindo que as grandes concorrentes estrangeiras chegassem aqui para ocupar o lugar delas. Agora, depois que ajudou a aniquilar com sua língua peçonhenta, como diria Cecília Meirelles, a engenharia brasileira de grandes obras, Aldebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Sete Brasil, o que fez Sérgio Moro? Arrumou ser sócio-diretor da empresa americana Álvaro de Marshall, que está administrando a recuperação judicial das empresas sacrificadas por ele. Ou seja, Moro comandou o processo que levou essas empresas à recuperação judicial, e agora vai receber um dinheirão para administrar a recuperação judicial dessas empresas. É uma iniquidade. Ainda não se sabe toda a responsabilidade de Sérgio Moro nas manobras que levaram o Brasil ao pântano em que hoje se encontra. Sabe-se que enganou o povo fingindo combater a corrupção, enquanto tramava com promotores venais a forma de prender Lula, o candidato que poderia ganhar as eleições. Assim, foi decisiva sua contribuição para que chegasse à presidência um capitão quase expulso do exército, chucro e de ligações perigosas com as milícias do Rio de Janeiro. Fala-se que o procurador Augusto Aras quer exasiar a Lava Jato. Isto é pouco. É preciso elucidar o papel nefasto dessa operação na eleição de Bolsonaro. Normalmente em episódios como essa prisão do Lula, a mando do Moro, para limpar o caminho para Bolsonaro. A relação entre a Lava Jato e o FBI é americano. Afinal, o que foram fazer na Lava Jato, em Curitiba, 18 agentes americanos em outubro de 2015, sem que o Ministério da Justiça do Brasil soubesse como está nas gravações nunca desmentidas da Intercept Brasil? Os acertos para o Moro se tornar ministro de Bolsonaro logo após a eleição deste? Afinal, quando foram feitos? O pântano em que o país está jogado tem muito a ver com a Lava Jato e o ex-juiz Moro. Daí por que espanta que dois anos depois que foi levantada a suspeição do juiz Moro para julgar Lula, o STF ainda não tenha completado esse julgamento, maiormente quando as evidências hoje conhecidas dessa suspeição transformam em suspeito quem tiver dúvidas sobre ela.